Música Aqui na nossa região, eles não estão valorizando ainda o orgânico. A produção agrícola no Brasil é uma das grandes atividades econômicas. E essa atividade agrícola vem sendo feita com práticas que não são sustentáveis e tem um grande impacto para a biodiversidade e também para os agricultores, povos e comunidades tradicionais. Música A agricultura patronal vai ter que entender que ela vai ter que mudar para sobreviver. Quando a gente fala que é mais interessante investir na soja livre para atingir o mercado europeu, já se acha que é um discurso ambientalista. E não é um discurso ambientalista, é um discurso de mercado. Música É um mercado que tem que ser construído e isso só vai construir se quem estiver tratando do assunto e do negócio tiver credibilidade. Música Aqui a gente vai plantar alface, cebolinha, manjericão, aqui tem beterraba, aqui tem algumas batatas que a gente já plantou. Música A gente tira o nosso sustento aqui que a gente bebe, né? E nossa felicidade é isso aqui que vocês veem, é trabalhar na horta, é sair para vender, entregar. Música Você planta uma mudinha, você vê ela crescendo, você vê ela desenvolvendo. Saber que ter sem agrotóxico é muito importante para a gente. Música Existe uma disputa por território e um discurso político contrário à conservação da natureza, ele gera danos ambientais. Então, esse seria o grande desafio, integrar todas essas políticas voltadas para aliar a conservação da natureza, o turismo e a preservação das culturas que a gente tem aqui na região. Música 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 Música